E aí galera, eu sou o Marcos Paulo, aqui tá o João Lucas, aí eu tô gravando aqui um vídeo pro canal, aí ele tá aprendendo de bicicleta, aí ele vai andar aí. Vou andar tipo espreto, não tô cair mais, pode ir? Pode ir, senta aí. Vou sentar ali agora, vai, pode ir. Aí tá o seis. Se joga o seis. Aí tá o João Lucas, bonitão. Exclusivamente. Vou ouvir? Não. Tô gravando assim, ó. Não, Marcos. Não, minha mãe vai andar com a minha filha, não. Vai tá fundo. Vai lá. Vamos passar ali pra outra câmera. Esse aí foi o vídeo, galera. Tchau. Dão tchau aí juntos. Tchau galera. Tchau.